Exemplo. Eu sou empregado, carteira assinada, estou trabalhando. Não estamos falando da discussão do vínculo de emprego. Porque eu falei muito que o princípio da realidade se aplica muito nesses casos. Discutindo se é vínculo de emprego ou não. Verdade. Mas não é só isso. Ele se aplica para tudo. Vou te dar um outro exemplo de aplicação do princípio da primazia da realidade e dele sendo aplicado quando há uma relação de emprego. Então, tem uma relação de emprego e o trabalhador bate o cartão ponto. Bate o cartão ponto. Só que esse cartão ponto, ele barca o horário de entrada, horário de saída. Tem horário de entrada na empresa, horário de saída para o almoço, volta do almoço, saída do almoço, saída no final do dia. Então, ele trabalha das 7 às 11 horas da manhã, das 13 às 17 horas. Então, ele trabalha. O cartão ponto está lá, escrito. Ele entrou na empresa, bateu. 7 horas da manhã, ele bate o cartão ponto. 11 horas da manhã, ele bate o cartão ponto e vai almoçar. 13 horas da tarde, ele volta para a empresa, bate o cartão ponto, trabalha até as 5 horas, bate o cartão ponto. Pergunto para vocês, esse trabalhador faz essa jornada de segunda à sexta-feira. De segunda à sexta-feira. No sábado, ele trabalha só das 7 até as 11. Bate o cartão ponto das 7, bate o cartão ponto das 11. Eu pergunto para vocês, esse trabalhador tem direito a horas extras? Não sei. Se ele entrar na justiça pedindo horas extras, a empresa vem e traz a prova do cartão ponto dos horários que ele fazia. Ele vai ganhar horas extras? Não vai ganhar horas extras. Mas, aí esse trabalhador chega e diz o seguinte. Lá na empresa, tinha uma ordem que era para bater o cartão ponto 7 horas da manhã, 11 horas da manhã e depois bater o cartão ponto 13 horas da tarde e depois 5 horas da tarde. E a gente batia esse cartão ponto. Mas, na realidade, de verdade, eu chegava na empresa para começar a trabalhar às 6 horas da manhã. Só que eu só podia bater o cartão ponto às 7. E aí eu ia lá e bati o cartão ponto às 7. E às 11 horas, quando eu bati o cartão ponto, eu continuava trabalhando. Eu ficava até meio dia e 20 trabalhando. Mas, eu tinha que bater o cartão ponto às 11 e batia ele às 11. Aí, eu almoçava rapidinho e, quando era uma hora, eu já voltava para o trabalho. E ficava trabalhando até às 7 horas da noite. Só que, eu tinha, quando dava às 5 horas da tarde, bater meu cartão ponto. No sábado, eu trabalhava o dia inteiro sem intervalo de almoço. Eu chegava às 6 da manhã e parava só às 5 horas da tarde. Mas, eu também tinha que bater o cartão ponto às 7 horas da manhã e às 11 horas da manhã. Pergunto para vocês. Esse trabalhador tem direito à hora extra? Note que o cartão ponto dele mostra o horário certinho. De 8 horas diária e 44 horas semanais. Esse trabalhador tem direito à hora extra? Não. Mas, gente, pera lá. Ele está falando que ele fez isso. Vamos supor que provou que ele fez isso. Ele provou com testemunhas e tudo mais. Ele provou que esse era o horário. E como é que fica o documento, o cartão ponto, que prova que ele fazia outro horário? Ele vai conseguir receber as horas extras se o cartão ponto fala que ele fazia outro horário? Pois é. Aí está um exemplo de aplicação do princípio da primazia da realidade sobre a forma. Embora a forma, o documento, diga uma coisa, o que vale é a realidade vivida. E se a realidade vivida que aconteceu, o que é o que aconteceu na vida da pessoa e da empresa, é diferente do que está no papel, significa que o que está no papel é nulo na forma de qual dispositivo? Qual dispositivo? Do artigo 9º da CLT. Ele é nulo na forma do artigo 9º da CLT, por causa do princípio da imperatividade das normas trabalhistas. E em se aplicando o princípio da primazia da realidade sobre a forma, terá lugar a realidade e não a prevalência da forma. Na Academia Sapirialdi, a cada vídeo, um tema novo de direito ou de outras áreas do conhecimento para você aprofundar nos seus estudos. E se você gostou desse vídeo, dá um joinha, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para ser notificado das próximas publicações e vem fazer parte conosco da Academia Sapirialdi.